Vocês, inteligentes, sou eu e essa igreja, porque nós abrimos uma nação para Jesus e pelo mundo que eu sou. E ninguém aqui vai aceitar isso, amém? Amém! Ninguém vai aceitar os camaradas ou outros camaradas que ficam quatro anos sem pegar na nossa mão. Aí chega esse ano e começa a até beijar a gente, que é beijão. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. A igreja, 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 a igre Eu quero entrar em uma posiçãoohnhosa. Você tem um destaque. Eu quero correr. Eu quero investir. Eu quero confessar que Deus vai mudar a história de creches, Deus vai mudar a história de ministérios. Deus vai mudar a história de pessoas que estão emgas e perder. Eu estou vogando viver. sempre está imitando essa corte da terra está na hora levamos levamos eu sou uma posição reina fala de mim que eu falo assim reina eu estou uma posição amém vamos cantar isso Deus te livre reina sobre mim é nosso é nosso vamos colocar a planta amém te rola te rola te rola te rola te rola aleluia te rola na posição te rola te rola meu Deus Deus te rola te rola te rola te rola a minha te rola te rola Sinto o que nós estamos sentindo, o Espírito Santo está visando o lugar que entra, há uma posição que deixe contigo, o Espírito Santo está visando o lugar que entra, há uma posição que deixe contigo, o Espírito Santo está visando, 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 o Espírito Santo está vis Senhor, o Senhor vai fazer coisas extras lindas continua trabalhando muito visitado pela validez pela filha dela pelos projetos tudo está correndo como há um trabalho em seus projetos que temos que estar vivendo o Senhor, o Senhor, a maluco pelo que está lá o Senhor, o Senhor, a misturado o Senhor, a misturado o Espírito, hoje nós pedimos os nossos santos de casal santos de casal com o reino Senhor coloca as suas mãos no meu que aciona todas as coisas o reino a Deus que eu digo na tua palavra ao nosso Senhor continuo ajudando a Deus a sua família a igreja e a minha vida continuo abençoando os céus todos os cantores as santores, cadaveres a minha pessoa ainda mais agora que ainda é o ouvido continuo abençoando eles por essas estradas, tu sabes por onde teus céus tem caminhado mas a tua boa mão nos acompanha, ó Senhor continua dando-nos saúde, vida força, para levar-nos a tua palavra, para que o teu nome seja a tua vida o oriato profético abraça e devolveu os cinco irmãos no meu lado, e diga você vai o reinar abraço 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 não saia soubner amarese e aqui manda ara e estaremos amarese vamos Essa é a hora!